Fala pessoal, bem-vindo ao canal Inigma do Oriente e o nosso tema diário é pensamento, sentimento e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver o pensamento dessa pessoa? Como ela pensou em você? Lembrando que se não combinar com você, faça uma tiragem particular, tá? WhatsApp é 2198-773-8386, tá gente? Simples assim, faça uma tiragem particular aonde você vai emitir a sua energia, vai ser só para você e com certeza o acerto é 90%, ok? Quero lembrar vocês também que de segunda a sexta-feira no nosso Instagram tem live, tá gente? De segunda a sexta-feira no Instagram tem live, é uma live que o pessoal gosta bastante, tá? Então vale a pena. Venha fazer parte da família Inigma do Oriente, tá? Segue a gente em todas as redes sociais, basta você escrever em qualquer rede social Inigma do Oriente que você vai achar o nosso canal, ok? Olha, de segunda a sexta, como eu falei, tem live no Instagram às 16 horas. Todo sábado e domingo às 16 horas tem live no YouTube, tá? Exatamente isso. Então compartilha, marca todo mundo, entendeu? Porque a gratidão gera gratidão. Quando você faz o bem, você recebe o bem, ok? Esse é o canal Inigma do Oriente. Bom, são três montinhos, tá? Mentaliza a pessoa aí. Vamos ver o pensamento, os sentimentos e a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje, tá bom, gente? Já fiz aqui, já embaralhei, já separei as cartas. E vamos dar prosseguimento. Quero agradecer a todo mundo que faz do canal sucesso, a pessoa que deixa o like aí me ajuda bastante e até a pessoa que, por algum motivo ou outro, não está contente e não dá o like ou dá o like negativo. Muita luz pra você também e pra todo mundo que ajuda o canal, tá bom, gente? Esse é o canal Inigma do Oriente. Obrigado pelos comentários. Montinho três pedrinha preta, montinho dois pedrinha branca e montinho um pedrinha azul. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar longo, tá bom? Pra quem escolheu o montinho um, a pedrinha azul. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos ver, tá? Mentaliza a pessoa aí. Vamos ver o que ela sente por você e a atitude. O que essa pessoa vai fazer. Esse é o canal Inigma do Oriente, gente. Bom, vamos lá. Aqui no Montinho Um, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela está distante de você, tá? Essa pessoa está evitando aborrecimento. Ela quer esquecer o passado, tá? É uma pessoa que, com certeza, ela está distante. Eu vejo uma viagem, tá? Essa pessoa viajando pra poder te encontrar. Essa pessoa está afastada pela mente, tá? Não é pelo coração. Essa pessoa tem sentimento por você, mas a mente dela fez ela se afastar de você, tá? E na linha de pensamento dela, ela está triste, ela está sofrendo, está se sentindo sozinha, entendeu? Ela está carente. Essa pessoa está carente. O pensamento dela em relação a você hoje é um pensamento de carência, tá? E eu vejo essa pessoa fazendo uma viagem pra te encontrar, tá, gente? Essa pessoa quer um encontro íntimo com você. Essa pessoa entende que você é um sonho realizado, e por isso essa pessoa está voltando pra sua vida, tá, gente? Você é o sonho dessa pessoa. Essa pessoa descobriu que tem amor por você. Na linha de sentimento, o que essa pessoa está sentindo por você? Essa pessoa, ela quer ter felicidades ao seu lado. Ela vai dar notícia, tá? Essa pessoa, ela recorda muito de você. Ela lembra muito dos momentos felizes que vocês passaram juntos, tá? Seja ele qual for, como amigo, ou como amante, ou como amor, com marido e mulher, não importa. Essa pessoa pensa muito nisso. E esse pensamento dela faz ela ficar com medo de te perder. Essa pessoa tem medo de te perder. Essa pessoa tem algum arrependimento por não estar na sua vida há mais tempo, tá, gente? Por isso essa pessoa vai agir. Na linha de sentimento, essa pessoa, ela está desapegando do passado. Ela está desapegando de tudo ruim da vida dela. Ela quer uma mudança. E você está no sentido do sentimento. Essa mudança, ela quer fazer uma mudança com você. Ela vai precisar da sua ajuda. Eu vejo ela realmente arrependida por alguma coisa que deixou de fazer com você. Ou foi uma oportunidade, alguma coisa que ela não fez. Faz ela se arrepender. E agora ela vai trazer uma novidade, tá? Essa pessoa está amando você. Essa pessoa tem sentimento por você. Como ela vai agir? Ela entende que ela está no caminho certo. Ela vai na sua direção. A cabeça dessa pessoa está melhorando, tá? Essa cabeça... As coisas estão mais claras na mente dessa pessoa. E ela vai te procurar. E não demora, gente. É rápido, tá bom? Opção número 1 aqui, muito positiva. Opção número 2, tá, gente? Pedrinha branca. Claro que se não combinar com você, gente, entenda que é uma tiragem para várias energias. Não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso a importância de uma consulta particular, ok? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver como essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje e o que ela sente. Bom, aqui no Montinho 1, essa pessoa, ela... Provavelmente, ela quer um recomeço que é o início com você, tá? Essa pessoa, ela vem melhorando o modo de levar a vida. Ela vem vendo as coisas com mais clareza. É uma pessoa que está agindo com mais intensidade. É uma pessoa que quer vitórias na vida dela, tá? E ela entende que a vitória da vida dela seria tendo você ao lado dela, tá? Eu vejo aqui um triunfo glorioso em relação a você e essa pessoa. Essa pessoa, ela pensa que você é o início perfeito para a vida dela. É uma nova oportunidade que ela pretende dar para esse relacionamento. Essa pessoa está com muito desejo por você. Ela quer uma solidez, ela quer uma relação enraizada com você, tá bom, gente? Aqui, provavelmente, vai se tornar um relacionamento sério. Essa pessoa está com muitas boas intenções com você, tá? Na linha de sentimento. Na linha de sentimento, essa pessoa pretende te mandar mensagem. Ela pretende se comunicar. Eu vejo uma sincronia de pensamentos aqui entre vocês dois. Você pensa nela, ela pensa em você. O que você sente, ela sente. O emocional está muito forte aqui, tá, gente? Está muito positivo. Tem muito desejo aqui, tá? A linha de sentimento dela, essa pessoa entende que está no caminho certo. Você é o desejo, é o sonho de consumo dela. Eu vejo vitórias e triunfos e movimentações. Por quê? Porque aqui, gente, é o amor, é o início. É o recomeço de um relacionamento, vocês vão celebrar. Aqui está muito positivo para fazer as pazes ou para iniciar um relacionamento, tá, gente? Como essa pessoa vai agir? Bom, essa pessoa vai agir movida pelo desejo, está com muito tesão, o movimento está muito favorável para vocês. Eu vejo muita sorte. Essa pessoa vai mandar uma mensagem, vai se comunicar. Eu vejo alegrias aqui no montinho número dois. Sensacional esse montinho número dois, hein, gente? Parabéns aí para quem fez essa escolha. Montinho número três, Pedrinha Preta. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente? Lembrando a vocês, de segunda a sexta no Instagram, Enigma do Oriente, tem live às 16 horas. Todo sábado e domingo aqui no YouTube tem live também às 16 horas, tá, gente? Consultas particulares, WhatsApp, 2198-773-8386. Como essa pessoa aqui do Montinho 3 pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela faz planejamentos, tá, para vocês dois. É uma pessoa lenta, não é uma pessoa rápida. Essa pessoa está buscando a estabilidade na vida dela. Ela vai promover o reviravolta na vida de vocês. Ela vai ofertar uma estabilidade. Se ela não está te dando valor, vai passar a te dar, entendeu? Eu vejo essa pessoa mudando tudo na vida dela, agindo na clareza mental, muito apaixonada, tá? Essa pessoa vai se movimentar e vai fazer surpresas para você. Eu vejo aqui movimentação muito favorável, uma forte atração, uma paixão de louco mesmo, entendeu? Ela entende que você é um presente de Deus na vida dela. O pensamento dela por você hoje está muito positivo, tá? Essa pessoa já está apegada a você, entendeu? Essa pessoa não vai deixar você passar em branco, não vai deixar passar esse momento, tá bom? Pode ter certeza que essa pessoa não te esquece de jeito nenhum, você não sai da mente dela. Na linha de sentimentos, gente, qual o sentimento dessa pessoa em relação a você? Recomeço, momento da colheita, essa pessoa entende que ela vai colher coisas com você. Não vai ser rápido, ela vai planejar tudo como ela já está fazendo, ela está trabalhando para esse relacionamento fluir, tá? E eu vejo movimentação favorável para isso. Essa pessoa, ela está no racional, ela vai agir friamente no sentido novo, ela vai realmente fazer coisas novas na vida de vocês. Eu vejo uma conexão de sentimento muito forte, de pensamento muito forte. Essa pessoa é muito verdadeira, ela vai agir da melhor forma possível na linha de sentimento aqui, essa pessoa está sendo muito honesta com você e ela quer sim ter o início com você, só que não vai ser rápido. Por quê? Esse início, ele vai envolver uma estabilidade, vai ser o início com muito sucesso. Vocês vão ter uma relação firme, forte, e ela vai trabalhar duro para isso. O que ela vai fazer? Essa pessoa já está muito apegada a você, tem paixão, tem amor, essa pessoa é fiel a você, essa pessoa entende que você é para ter uma família, tem muito amor envolvido, tá? Mas provavelmente, ela está dando tempo para o coração dela porque ela saiu de uma relação, tá? Mas você é o objetivo maior, você é a conquista máxima dessa pessoa e ela vai lutar por você, gente. Muito bonito aqui, muito positivo. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal que estão ajudando o nosso crescimento, quero agradecer a todos os canais de Tarot pela força, nós não somos concorrentes, todos nós somos mentores que tentam levar a luz para os demais, tem muita gente precisando, gente. A minha gratidão a todo mundo, esse é o Canalígma do Oriente. Tchau! Tchau.